bom aqui temos um complexo de 40 cachoeiras mais ou menos então fazer um rolê só porque a maioria é tudo pago então escolhi complexo da garganta aqui ó já tá bem na entrada da cidade o acesso aqui é estradinha de terra tem um restaurante aqui é a trilha que a gente vai descer aqui eu achei interessante você pode conhecer o cachoeira da escada o poço dos namorados a gargantinha e o canyon da garganta entendeu aqui ó 15 reais por pessoa e não dá pra visitar várias né então a gente vai fazer um rolê só vamos visitar o complexo da cachoeira da garganta vamos descer aqui ó uma das principais aqui é a cachoeira do vale das borboletas mas eu escolhi essa porque justamente porque tem um complexo né não tem só uma coisa para você explorar mas lá no vale das borboletas também é 15 reais por pessoa e é isso vamos trazer um pouquinho aqui estão tomando as letras e esses passeios naturais maravilhosos já dá pra escutar o barulho da cachoeira aqui ó vamos seguir aqui nosso rolê nossa trilha como é trilha aqui aconselho a descer tudo e aí você vai subindo e parando para conhecer fotografar filmar sei lá você quiser e fica menos cansativo fazer um rolê só e aí e aí aqui ó até as plaquinhas aqui já é a garganta mas vamos começar em baixo lá e aqui ó vamos seguir a trilha a primeira parada nossa aqui vai ser cachoeira da escada vamos descer aqui Aqui é o primeiro ponto, é a Cachoeira da Escada, esses lugares é tudo bom para quem gosta né, fumar um, e é isso, ela tem essa queda aqui ó, depois daquela de baixo, vai ter uma mini piscininha aqui, e é isso, então agora a gente vai começar a subir, vamos aqui agora, a gargamentinha, tem uma escada aqui bem perigosa, é que o acesso seja mais difícil, tem que vir no meio da água aqui pisando Não, tranquilo, encontrando o pessoal no caminho E ó, essa gargantinha, terceiro ponto, muito legal hein, top, dá para tomar um banho ali ó, vamos que vamos, vamos subir agora Bom, e aqui chegamos no Canyon da Garganta, vamos descer, e ver como que é o acesso aqui ó E o acesso é tudo isso, em cima das pedras aqui ó Mas vale a pena hein, lugar mágico Aqui nós estamos no momento de falta de chuva, então está bem abaixo aqui o nível né, então as quedas também ficam bem baixas ó Ó, você pode ver que esse paredão aqui ó, normalmente cai água quase que totalmente Ó, aqui a queda ó, só está ali ó, nesse pedaço Mas imagina quando está caindo em tudo hein, na hora Olha isso aí Rockers, esse foi o passeio pelo Complexo da Garganta, aqui em São Tomé das Letras, é a Garganta do Diabo Fica próximo aqui na entrada da cidade, vale muito a pena vocês fazerem esse rolê Beleza? Então se não se inscreveu, se inscreva, compartilha nosso dia de viagem, escultura e rock'n'roll E nós vamos depois subir agora para a cidade, mostrar outros rolê bacana Olha isso aí Rockers, esse foi o passeio pelo Complexo da Garganta, aqui em São Tomé das Letras E a Garganta do Diabo, fica próximo aqui na entrada da cidade, vale muito a pena vocês fazerem esse rolê Beleza? Então se não se inscreveu, se inscreva, compartilha nosso dia de viagem, escultura e rock'n'roll E nós vamos depois subir agora para a cidade, mostrar outros rolê bacana E aí